Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Hoje nós vamos voltar a falar da ração Grão Plus Gourmet. Você sabe que ela foi toda reformulada, mudou a estética da embalagem e também a fórmula. Tanto é que eu fiz esse vídeo aqui. Dá uma olhada nesse vídeo pra te saber tudo o que mudou. Se essas mudanças foram pra melhor, se ela é agora um bom custo-benefício, olha esse vídeo que é importante. E nesse vídeo eu comentei que ela retirou o transgênico e ela também é sem conservantes artificiais. E comentei sobre a propaganda que ela fez. Ela fez a seguinte propaganda. Ela disse que a ração Grão Plus Gourmet era a única da categoria que não tinha transgênico e que não tinha conservantes artificiais. E eu fiz esse vídeo. Olha esse vídeo aqui que tu vai entender toda essa treta. E eu até perguntei. Grão Plus Gourmet, essa propaganda foi engano? Foi um erro de digitação? Foi uma propaganda enganosa? É claro que eu não acredito e nem suspeito que foi uma propaganda enganosa. Eu acredito mesmo que foi um erro na área do marketing. E depois disso eu vou te contar o que aconteceu. Depois desses dois vídeos, a Grão Plus Gourmet tomou uma atitude. Então olha todo esse vídeo pra te não perder nenhum detalhe. Já deixa o teu like pra fortalecer. Porque tu sabe que eu não sou patrocinado por nenhuma empresa. Senão não podia chegar aqui e falar tudo que eu tô falando pra vocês. Compartilha com todo mundo que tem cachorro. Com todo mundo que dá ração Grão Plus. Grão Plus Gourmet. Se inscreve no canal, porque tem muito vídeo legal chegando. Eu acabei de comprar uma ração e ela chegou hoje. Tu quer saber qual? Comenta aqui qual é a próxima ração que nós vamos analisar. Mas foi uma das rações mais pedidas no canal. E eu finalmente consegui comprar. Por que finalmente? Porque a ração era muito cara. E o segundo ponto, o frete era quase a metade do preço da ração. Então eu me esforcei, família, pra trazer essa ração pra vocês. Eu acho que mereço um like. Aproveita e já olha a nossa playlist com todas as rações que a gente já comprou, já analisou e já emitiu opinião. Eu tenho certeza que essa playlist vai te ajudar a escolher uma melhor ração pro teu cão. Então, pessoal, a ração Grão Plus Gourmet colocou como seu marketing, como a propaganda, o quê? Que ela era única, sem transgênico e sem conservantes artificiais. Mas eu acho que ela esqueceu a ração Quatri Life, que também é a mesma categoria da ração Grão Plus Gourmet. Ou seja, é uma Premium Especial. A linha Grão Plus usa High Premium. Mas é a mesma coisa do que Premium Especial. Isso tá no marketing deles. O consumidor olha, High Premium. Já pensa, será que não é uma Super Premium? Mas não. High Premium significa Premium Especial. Pronto, falei. Concluindo, a ração Quatri Life também é Premium Especial, como a ração Grão Plus Gourmet. E também não tem transgênico e não tem conservantes artificiais. Logo, a ração Grão Plus Gourmet não é a única do mercado que oferece isso na sua categoria. Depois desses vídeos, que ela fez essas postagens, isso tudo estava no Instagram da Grão Plus, era público, por isso que eu tô colocando aqui. Todo mundo podia chegar lá e ver. Ela retirou essas propagandas. Ou seja, depois dos nossos vídeos, ela foi no Instagram delas e retirou essas propagandas. E ela refez. Ela fez uma nova publicação, onde ela não fala que é a única na categoria que não tem transgênico e que não tem conservantes artificiais. E qual é essa publicação, professor? Eu peguei e fiz um print da publicação, porque o Instagram lá é público e todo mundo tem acesso. Então, se você for lá, também vai ver. Ela fez essa propaganda aqui. Nessa propaganda, ela retirou a descrição que ela seria a única da categoria que não tem transgênico e nem conservantes artificiais. Eu acho que eles perceberam o equívoco depois dos nossos vídeos e resolveram retirar. O que eu acho ótimo. A gente tá sempre de olho pra que as empresas sejam transparentes pra vocês e também pra elucidar qualquer equívoco. Ninguém está livre de errar. Mas me conta, o que que tu acha que aconteceu? Tu acha que a Grand Plus sabia que ela não era a única da categoria, mas mesmo assim fez esse tipo de propaganda? Tu acha que foi um engano da empresa? Uma desinformação? Tu acha que foi um erro de agitação? Tu acha que o pessoal do marketing da Ração Grand Plus Gourmet não estava tão ligado nas concorrentes? O que que aconteceu, afinal, pra Ração Grand Plus Gourmet fazer uma propaganda equivocada? Conta! Eu espero a resposta da Affinity que ela nos esclareça. A Affinity sempre nos respondeu nossos vídeos. Então eu pergunto diretamente pra Affinity. Aproveita e marca ela nesse vídeo pra ela poder responder. Já que vocês retiraram a propaganda em que afirmavam ser a única na categoria que não tinha o transgênico e nem conservantes artificiais e colocaram outra retirando essa parte, tá claro que houve um engano, um equívoco. Alguma coisa aconteceu e eu e os consumidores gostariam de saber o que realmente aconteceu à Affinity. Foi um erro? Foi um equívoco essa propaganda? Mas uma coisa é certa. O pessoal da Affinity, assim como todas as empresas de ração, estão de olho nesse canal. Nosso objetivo aqui é sempre que você tenha uma compra transparente. Você não pode comprar uma ração pensando que ela é a única da categoria que não tem transgênico, que não tem conservantes artificiais, sendo que ela não é. Pronto, falei! Isso leva o consumidor ao erro, ao engano. Tenho certeza que nem as empresas de rações e nem os consumidores querem isso. Por isso que eu acredito que foi um engano por parte da empresa Affinity. Todas as nossas críticas são construtivas para evitar que o consumidor incida em erro na hora de comprar. Nós não temos nada contra as empresas de rações, não somos fanáticos contra a empresa. A gente quer apenas o quê? Transparência. As empresas de rações fazem um excelente trabalho fornecendo um alimento para os nossos cães. Algumas, como toda empresa, você vai ter melhores e piores, tanto em matéria de política, quanto em matéria de produto. Mas o inegável é, nós precisamos de ração. Então, não tenho nada contra as empresas de ração. O que eu quero é o quê? Transparência. Que elas vendam o produto por um valor justo, que a gente possa comprar esse produto com qualidade, que nós tenhamos bom custo-benefício. E, principalmente, que haja transparência. Que o consumidor saiba, efetivamente, o que ele está comprando. Pronto, falei. Tu não concorda comigo? Então, família, já deixa o teu like para fortalecer e para mim poder continuar fazendo vídeos alertando vocês como esse. Compartilha com todo mundo que tem cachorro e se inscreve no canal para te não perder nenhum super vídeo que está chegando. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro.